E aí pessoal, beleza? Bem-vindos aí a mais um vídeo do canal Só Xbox. E pra quem está chegando agora, agradeço por estarem assistindo o vídeo. Espero que vocês se inscrevam. Canal Só Xbox, meu nome é Jadson, minha gamertag vai estar aparecendo aí na tela agora. E vamos pro vídeo. É pessoal, e pra quem está assinando o Xbox Game Pass, tem novidade boa chegando no dia 1º de novembro. Semana que vem. Metal Gear Solid V, The Phantom Pain, no Game Pass. E mais 6 jogos que eu vou falar agora. Halo Wars Definitive Edition, um jogo de estratégia em tempo real. Inspirado no universo Halo. É um jogo de estratégia em tempo real. Tchau! 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 Capitão, Alpha está chegando! Não há nada para eu voltar. Eu sugiro que você mantenha essa volta para agora. Precisamos voltar para isso, Sgt. Serena, qual é a nossa status? Rolando! Eu vou pegar eles! Vocês de Alpha? Nós fomos os primeiros, senhor! Fique atrás de mim! Resident Evil HD é a primeira versão de Resident Evil lá do Playstation 1 que foi remasterizada no GameCube e foi remasterizada novamente agora para a nova geração. Tchau! 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 Ode World's Nuance Test O jogo é muito divertido, é um jogo em scroll lateral, um side-scrolling de estratégia Com uns monstrinhos, uns alienígenas meio estranhos, mas é bem divertido The World of Van Helsing Death Trap É um jogo inspirado no universo do Van Helsing E é um jogo que tem uma jogabilidade bem similar ao clássico Diablo Mega Man 9 Quem aí não conhece Mega Man? Mega Man é uma franquia bem famosa E a Capcom apostou nessa nona versão de fazer o jogo com um estilo bem clássico Sky Force Anniversary Comecei com o canal aí faz o que? Não faz acho que nem dois meses Espero que quem assista o vídeo aí tenha gostado aí do conteúdo Dê suas sugestões nos comentários Inscrevam-se no canal pra dar uma força pra melhorar aqui o nosso conteúdo Pra sempre Pra sempre estar trazendo conteúdo novo sobre Xbox pra vocês E é isso aí Deixem um gostei, deixem um like Um abraço Só Xbox de Adson Falou, tchau!